Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento, Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros, ligue 4008-6868. Se crede, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos, cuidar de você. Esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O Ponto de Vista de hoje recebe duas autoridades do leonismo brasileiro. O presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo, LA, que compreende toda a área do Norte e Nordeste, companheiro Leão Gervásio Barbosa de Araújo. E Adonias Dias de Almeida, governador eleito para o ano leonístico 2019-2020. Eles vão nos falar sobre o que é Lions Internacional. E sobre algumas das atividades mais importantes desse importantíssimo clube de serviço, reconhecido mundialmente e criado no século passado por Melvin Jones, dos Estados Unidos. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores, para o doutor Arimatea, para o doutor Antônio Fernandes, meu amigo Damião Potência, meu amigo Kenindé lá de Ponta Negra, José Rocha, o dentista Lenilson Carvalho. E aproveitando, quero mandar um abraço especial a todos os leões do Norte e Nordeste do Brasil, e principalmente do nosso Estado, que na última quinta-feira comemoraram o Dia do Leão Potiguar. Meus amigos, antes de começar a entrevista, eu quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite dessa entrevista muito bacana que nós vamos fazer hoje, até em louvor ao leonismo, que é uma coisa maravilhosa. E, três dias atrás, como eu disse na abertura, foi comemorado aqui o Dia do Leão Potiguar, na época em que eu era deputado, o projeto foi da minha autoria, porque eu também sou companheiro do Leão, com muito orgulho, com muita honra. De modo que eu quero agradecer por vocês terem aceitado, e dizer da grande satisfação que vai ser entrevistá-los, para que o nosso telespectador que está em casa assistindo o programa, conheça um pouquinho mais do que é o leonismo e do que faz o Lions Clube Internacional. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Obrigado. Presidente, eu quero começar com você. Não é todo dia que a gente reúne um presidente e um governador de Lions Clube, que é uma deferência especial de vocês a esse companheiro Leão e a todos os nossos telespectadores. Presidente, o que é o Lions Clube Internacional? O Lions Clube Internacional é uma associação de clubes, protagonizados por Melvijones em 1917. Fizemos agora o centenário da associação, formada por clubes de serviço. São mais de 47 mil clubes de Lions no mundo inteiro. Estamos sedimentados em mais de 212 países ou áreas geográficas, com 1 milhão e mais de 400 mil associados de Lions Clube. É, na verdade, uma grande associação. A associação Internacional é a segunda maior marca do mundo. A segunda maior marca do mundo. E eu não vou lhe dizer a outra para não fazer propaganda. Faz bem. Adonias, você que vai ser governador, tem que dar o ar da sua graça também do nosso programa. Me diga uma coisa, quem é que pode integrar o Lions Clube Internacional? Quem pode entregar o Clube Internacional são cidadãos, cidadãos de função ilibada, que tenha comprometimento com a sociedade, que tenha comprometimento com as comunidades mais carentes e que esteja disposto a ajudar ao mais carente. E dizer para vocês que, e para que ele faça parte de Lions e chegar a Lions Internacional, ele tem que fazer parte de um clube de serviço. Esse clube de serviço, ele para fazer parte, terá que receber o convite de algum leão que já pertence a um clube e a partir daí ele cuidar e ele seguir os preceitos de Lions Internacional. Significa dizer que ele pode ser sócio do Lions na sua cidade, no seu estado, e ir lá exercer a sua atividade de servidor. Porque o lema do Lions é servir. O lema do Lions é servir. É servir. Tanto é que existe uma frase muito importante quando completou, quando o Lions completou o seu centenário. Então, nós sempre falamos, onde há uma necessidade, sempre tem um leão ao lado. Beleza. Para ajudar. Beleza. E eu sou testemunha disso, porque também como companheiro leão, já participei de vários encontros e de várias realizações importantes do Lions aqui no Rio Grande do Norte. Mas, presidente, em linhas gerais, para que o nosso telespectador saiba exatamente disso, como é que funciona a administração do Lions Clube? O Lions Internacional, hoje no mundo, nós temos mais de 700 e poucos distritos. Esses distritos, em todas as áreas geográficas, eles formam determinados conselhos. Então, no mundo inteiro, nós devemos ter 300 e poucos conselhos de governadores. E esses conselhos são dirigidos por um presidente. É um ex-governador que é eleito presidente de um conselho. Nós estamos no distrito múltiplo L.A., onde o Brasil está dividido em quatro múltiplos. L.A., L.B., L.C., L.D. E nós estamos no D.M.L.A. É como se fossem quatro países, né? De modo que cada conselho tem o seu presidente. Numa escada, num organograma verticalizado, nós temos o presidente internacional, temos o diretor internacional e temos o presidente do conselho. E este congrega seus distritos com os seus respectivos governadores. No D.M.L.A., nós temos seis distritos. Cada distrito tem um governador. E esses seis distritos formam o nosso conselho de governador, do qual eu sou o presidente deste ano. Significa dizer que você já foi governador? Já fui governador. Quer dizer, então, Adonias, que você vai assumir, nesse período de 2019 a 2020, a governadoria da região e, no futuro, você poderá também vir a ser presidente do conselho. É mais ou menos assim essa mecânica? Mais ou menos assim. Há uma escala a ser cumprida, mas, realmente, como o presidente falou aqui, você, para chegar a ser presidente do conselho governador, primeiro você tem que ser governador e, a partir daí, você poderá ter a oportunidade de chegar a ser presidente do conselho. Presidente do conselho. E, a partir de presidente do conselho, há outros patamares que o Leão pode galgar, inclusive a nível de laios internacional? Sim, com certeza. Ele pode galgar, chegar a ser um diretor internacional, né? Ele poderá ser coordenadores a nível de laios internacional. Então, há uma gama de vários cargos que, após ele seguindo a sequência, o seu currículo de laios... O passo seguinte é ele ser, de conselho, ele seria diretor internacional. Diretor internacional. E outras funções de área constitucional. Nosso Brasil está numa área chamada Área Constitucional 3. O mundo inteiro foi dividido em sete áreas constitucionais. Nós estamos na Área 3. E, a partir de presidente do conselho, ele pode pleitear um diretor internacional, um coordenador de área, da Área Constitucional 3, como coordenador de LCF, que o mundo inteiro trabalha sobre projetos de ações globais. As ações globais de laio internacional, elas são selecionadas de acordo com a necessidade do mundo. Por exemplo, ação global no meio ambiente, nós trabalhamos no meio ambiente, ação global na alívio à fome, a criança, a inclusão do jovem no movimento leonisto, tem câncer pediátrico, diabetes, quer dizer, o laio internacional trabalha sempre ações globais, que são de interesse do mundo inteiro. A partir daí, nós temos coordenadores dessas ações globais, nas áreas constitucionais. De modo que, aqui, hoje, nós estamos defendendo as cinco áreas de ação global, que é a visão é uma delas. Nós estamos aqui em Natal, onde nós temos uma grande construção que prestará serviço na área da visão. Mas não se preocupe, não, que eu vou perguntar isso daqui a pouco. Isso, isso. Eu estudei um pouquinho, um pouquinho de laio, tudo que você está dizendo aí, eu vou questionar daqui a pouco. Se me permite, o presidente do entrevistador, só para complementar a pergunta, nós temos hoje, aqui, no Brasil, o laio internacional, nos seus 101 anos, só teve dois presidentes internacionais. Dois presidentes internacionais em 101 anos. Em 101 anos? Em 101 anos. Apenas dois? Dois. Companheiro José Sobral, de São Paulo, e o companheiro Augustinho Soliva, também de São Paulo. E há uma luta muito grande, agora, neste momento, de um paraibano, do nosso vizinho aqui, de Cato Aledo Rocha, que hoje já está, é candidato a terceiro vice-presidente internacional, lutando para chegar à presidência internacional, se Deus quiser. Que beleza! Isso mostra a pujança do nosso laio, e que maravilha, informação fantástica você está dando. E o trabalho, como vocês sabem, o laio, nas áreas, ele se divide em distritos. O nosso distrito é o distrito LA5, que compreende todos os clubes de laios do Rio Grande do Norte, todos os clubes de laios da Paraíba e o oeste pernambucano, começando da cidade de Pesqueira, terminando em Petrolina. Então, quando você é governador do distrito, você é governador desse distrito que compreende esses três estados. E o nosso companheiro Fabrício Oliveira, que é de Cato Aledo Rocha, já foi governador, presidente de conselho, diretor internacional, tem um currículo fantástico, e o companheiro presidente, que é um grande lutador, entusiasta pela candidatura do nosso presidente Fabrício, que agora mesmo ele se encontra em Dubai, participando de fóruns. Então, ele tem que ser um pessoal totalmente conhecido internacional, para, se Deus quiser, chegar a presidente internacional, o nosso querido companheiro, vizinho paraibano, Francisco Fabrício. Que beleza. Adonias, eu sei que você é potiguar, é do Rio Grande do Norte, é de São Miguel. Eu não sei ainda, presidente, a sua origem, onde é que você nasceu. E eu queria que os nossos telespectadores soubessem, inclusive os que são liões também, porque tem muita gente no Estado todo assistindo esse nosso programa. Olha, é preciso realmente que haja na sociedade pessoas com comprometimento, com interesse de prestar serviço voluntário. E live nada mais é do que um ambiente saudável, um ambiente de companheirismo, para que você possa compartilhar tudo que Deus lhe deu, seus sucessos, suas vitórias, compartilhar com os menos favorecidos. Live é isso aí. Eu sou oficial superior reformado da Marinha, sou pós-graduado em Matemática e sou empresário na área educacional em Teresina. Sou piauiense, a minha companheira Conceição, minha esposa, também é psicopedagoga e nós entramos na área empresarial educacional em Teresina. É uma empresa boa, tem várias unidades lá em Teresina. Deixamos tudo lá para vir trazer uma energia, trazer a nova mensagem do presidente internacional para aqui os clubes de Natal. Maravilha. E só antes da gente terminar o primeiro bloco, que a gente vai daqui a pouco voltar para o segundo, eu quero só fazer um registro. É que o Lions Club, adiante do seu tempo, valorizou desde o início e continua valorizando ainda mais a mulher, a mulher que tem um papel fundamental nessas ações que o Lions desenvolve. Isso é muito bacana e eu quero, através de vocês dois, fazer chegar às mulheres que atuam no Lions os parabéns pelo belíssimo trabalho que elas desenvolvem. Mas não saia daí. A gente volta em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac. Uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Nós somos o SICRED, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal, temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui, no Rio Grande do Norte. Porque juntos somos mais fortes. SICRED. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou o da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter o NIMED Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue para a gente. 3220-6200. Otimismo. Uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Sterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Sterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços em outras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o presidente Gervásio Araújo e com o futuro governador de Laios, Adonias Almeida. Eu ia fazer uma pergunta, por que é que você fez essa visita ao Rio Grande do Norte? Mas você mesmo respondeu no primeiro bloco, você veio da força para o Laios, nesses momentos tão bacanas que, inclusive, participou na quinta-feira dos festejos relacionados, relativos ao dia do Leão Potiguar. Como Leão, eu quero lhe agradecer sua presença conosco, realmente muito importante, e dando esse apoio ao futuro governador Adonias Dias de Almeida. Agora, uma coisa que eu queria colocar para vocês me responderem. O Laios Internacional, desde 1925, salvingando é essa a data, 1925 é conhecido como o paladino da luta contra a cegueira. Como é que aconteceu isso? Como é que o Laios criou essa bandeira e vem defendendo ela até agora? Não, foi isso. Nasceu em 1925, uma senhora chamada Ellen Kelly, numa convenção de Laios Internacional, desafiou os leões a serem os paladinos dos cegos, porque era ela cega, surda e muda. Então, ela, no seu pronunciamento, em 1925, desafiou os leões a serem os paladinos dos cegos. A partir daí, esse projeto de prevenção de qualquer doença da visão foi abraçada pelos Laios Clube. É o nosso projeto âncora da Fundação Laios. Que maravilha! Todas as doenças da visão é uma atribuição do Laios no mundo inteiro. Então, nossos maiores projetos são milhões e milhões de dólares colocados à disposição de projetos elaborados pelos clubes de Laios no mundo inteiro. Então, isso é o nosso projeto âncora. Agregado a isso, vem a outros projetos, que é aqueles que eu lhe falei, da nossa ação global. Eu pergunto já para você sobre os outros. De modo que a presença da mulher, a partir daí, e quando foi 1917, foi quando Laios Internacional decidiu, pelo ingresso da mulher como companheira Leão, 1987. E depois disso, quer dizer, mais de 30 anos, nós vamos ter uma primeira mulher como presidente internacional, que é este ano leonístico. Então, hoje nós estamos no ano histórico do leonismo internacional. Uma mulher como presidente de Laios Internacional. Para nós vai ser, assim, uma energia fantástica. Estamos todos empenhados em fazer a igualdade de gênero. A igualdade de gênero. Tanto os homens quanto as mulheres. E aí ela criou, a nossa presidente internacional, o Gudrun, criou as quatro vozes no mundo inteiro. Que são formadas por mulheres. Ela quer que as mulheres assumam a vanguarda de todas as ações globais da nossa associação internacional. Então, um ano assim sublime, histórico, dentro da nossa fundação. É uma das poucas organizações que passa a ser presidida por mulher. Eu acho que isso é um avanço maravilhoso. É um exemplo que o Laios está dando ao mundo todo. Até porque é uma islandesa, né, Gudrun? Isso, islandesa. Gudrun e Avandox. É muito bom. Até o nome é complicado de pronunciar. Mas você conhece, já conheceu. E, obviamente, ficou mais fácil você falar o nome. Nós estamos felizes, felicíssimos, com a presença da mulher na Associação Internacional. Que maravilha. Tanto é que, só para dizer, tanto é que a nossa presidenta é tão simpática, eu, quando segundo vice-governador, tive o prazer de estar com ela em Chicago e, realmente, ela dá uma alavancada muito grande. Tanto é que hoje nós temos já um percentual de 46 mulheres, hoje faz parte do, como associada de Laios. Que beleza. Então, queremos convocar as mulheres solteiras, viúvas, senhoras solteiras, viúvas da sociedade que procure um clube de Laios para serrar a fileira conosco no Ano das Mulheres no Leonismo Internacional. Agora, Adonias, eu quero fazer uma pergunta. O presidente falou exatamente isso, que a questão do combate à cegueira é o trabalho âncora do Laios. E eu sei, eu estou sabendo, que aqui no Rio Grande do Norte está sendo concluído um complexo hospitalar gigantesco feito pelo Laios. Se você puder explicar isso para o nosso telespectador... Perfeitamente, meu amigo. Na realidade, essa pergunta é muito oportuna e eu estava aqui realmente querendo falar sobre isso, porque, como foi dito pelo nosso presidente, é uma das defesas do Laios Internacional é o combate à cegueira. E nós, para você ter uma ideia, em 2005, nós estamos em 2018, em 2005 nós começamos a construir o hospital, o IBAU, o Instituto de Banco de Olhos do Rio Grande do Norte. Em 2005 foi lançada a pedra fundamental, inclusive pelo nosso vice-presidente internacional, conflaternamento, Augustinho Soliva. E de lá a gente vem numa luta muito grande. Esse complexo fica no município de São Gonçalo do Amarante, como todos conhecem. Nós chamamos aqui o Gancho. Esse complexo fica por trás do Nordestão, ali do Gancho, que vai para São Gonçalo do Amarante. Será inaugurado quando? Nós estamos, meu amigo, dizer para você que nós estamos numa luta muito grande, de 2005 para cá, mas hoje nós já estamos com 85% da obra física de condição civil pronta. E nós queremos, efetivamente, já inaugurar parte desse complexo agora no primeiro semestre de 2019. Primeiro semestre. E nossa função, nosso trabalho lá, nós conclamamos, pedindo ao pessoal que vão visitar, o endereço é muito fácil, como já disse, por trás do Nordestão. Tanto é, me permita esse momento aqui, lá nós vamos fazer, vai ser também um hospital escola, vai ter residência para oftalmologistas, médicos recém-formados. Lá nós vamos fazer, cuidar da glaucoma, cuidar de transplante de córnea, cirurgia de catarata. Então, é um trabalho realmente voluntário, um trabalho gigantesco. E se me permitir, neste momento, nós tivemos, efetivamente, você vai me perguntar como vocês conseguiram, estão conseguindo chegar à conclusão dessa obra em torno de 1.400 metros quadrados. Um complexo. Tivemos, sim, um convênio, um convênio via governo do Estado, no governo da então ex-governadora Vilma de Faria. E nos três governos, nós conseguimos receber, foi um convênio de 1.285.000. Daí, nós fomos construindo com recursos de promoções, recursos, e nós estamos lá concluindo. É importante que cada um possa ir com clama e chama aqui todos os leões do Rio Grande Norte, todos os leões do Distrito de Leste 5, que vão visitar o complexo, porque, aproveitando também, eu poderia fazer uma chamada, meu grande amigo. Nós vamos fazer um sorteio. Tivemos a ousadia, a mês passado, nós lançamos seis mil cartelas para fazer o sorteio de um carro, de um notebook e um iPhone. O sorteio está sendo realizado hoje na sede do IBOL. E você deu uma informação bacana, quer dizer que hoje, domingo, está sendo realizado esse sorteio. Perfeitamente. E uma colocação que eu queria fazer. Se algum telespectador, se alguma telespectadora quiser contribuir, dar uma ajuda, é possível ser feito isso, Adonias? Sim, com certeza. A pessoa deverá nos procurar. Nós temos uma conta no Banco do Brasil. Ele poderá fazer a sua doação dentro da sua necessidade, para que nós possamos fazer exatamente a conclusão dessa obra. O que é que nós teremos lá, inclusive, uma situação que nós criamos o amigo do IBOL, aquele que poderá fazer a sua doação. Então, ele ficará como eternamente, como amigo do IBOL, com a sua contribuição. Agora, uma coisa. E a pessoa vai procurar aonde? Aonde é que a pessoa pode se dirigir? O telespectador, a telespectadora que tiver essa vontade de dar essa contribuição, se dirige a quem e aonde? Pronto. Poderá, inclusive, você poderá nos dirigir a minha pessoa, Adonias D. Almeida, o meu telefone é 999-9987-2111. Estaremos à disposição para recebê-los, tanto em nosso escritório, como também na própria sede do IBOL. Você pode repetir o número, Adonias? 999-87-2111. Beleza. Eu, antes de fazer uma pergunta, presidente, eu quero fazer um registro. Aqui nos nossos estúdios, assistindo a nossa entrevista, estão várias companheiras do Lions Club, de modo, daqui do Nordeste, que estão aqui com vocês. Inclusive, a presença também de Aristóteles Falcão, que é o diretor de Relações Públicas da sua presidência, presidente. Eu faço questão de fazer esse registro, porque é uma alegria também, além dessa entrevista com vocês, ter ao nosso lado tantas pessoas bacanas que primam para que o Lions cada vez cresça mais. presidente, você falou no primeiro bloco, além da questão da visão, outras coisas. Agora chegou a hora de você dizer, além da preocupação do Lions com a questão da visão, com essa luta contra a cegueira, quem outros programas, outros projetos do Lions Internacional Desenvolve. Nós temos um projeto de alívio à fome, que eu quero focar nele. Você sabe, Nelson, que nós temos em Boa Vista, adentrando o nosso país, cerca de 500 venezuelanos por dia, você tem ouvido falar isso. Então, lá em Boa Vista está sendo uma calamidade social. E nós mobilizamos todo o DMLA para que cada um leão faça uma doação de R$ 10,00. E com isso nós vamos mandar para a Boa Vista cerca de R$ 80 mil só para comprar de alimentos. Então, o Alívio à fome é um projeto mundial. Então, como disse Melvijone lá na sua sabedoria, que diz, enquanto houver uma pessoa no mundo precisando de ajuda, justifica-se a existência de um clube de Lions. Então, o leonismo mundial é uma marca que ninguém pode imaginar. Onde ele chega, as portas estão abertas. E sempre encontramos portas abertas. Então, o Alívio à fome é um dos grandes projetos de ação global do leonismo este ano. Que beleza. E no ano passado foi este ano também. E que vai funcionar agora em Boa Vista, mas que certamente funciona em todos os outros Eu quero estender essa campanha para o Brasil inteiro, para mandar a nossa decisão, a nossa resolução para o Brasil inteiro, mobilizar o Brasil inteiro, assim como também a interiorização dos venezuelanos. É outra lei que está prevista em lei, também estamos trabalhando nisso. Então, a função do Conselho é tratar dos assuntos relevantes do leonismo nacional. E essas visitas vêm a fortalecer, trazer a mensagem, trazer novas informações e verificar, ou seja, ver o que os leões estão fazendo e trazer a mensagem presidencial. Então, ela é muito importante, a presença do presidente do Conselho, que os leões até muitas vezes nem conhecem. Então, nós estamos fazendo este ano uma visita a todas as capitais, justamente para dar visibilidade ao presidente do Conselho e ele trazer isso que nós estamos fazendo aqui, em benefício do próprio movimento leonismo. Que beleza. Eu agradeço o seu espaço, em nome de todos os leões aqui de Natal, em nome do distrito LL5 e em nome do meu distrito Muita PLA, como todo. Obrigado. Que beleza. Eu só tenho que agradecer a presença de vocês. O programa é muito rapidinho. Hoje a diretora que está dirigindo o programa já mostrou ali o relógio dela, mas quatro vezes. Mas, que maravilha receber vocês. Certamente vocês explicaram para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, a importância do Lions Clube Internacional. E mais do que isso, na prática, as ações que ele desenvolve aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Então, eu renovo os agradecimentos por vocês terem vindo aqui hoje. Infelizmente, temos que encerrar o programa, mas eu tenho certeza que essa luta vai continuar exitosa e eu quero, eu quero, se Deus quiser, até o final do primeiro semestre do ano que vem, ver vocês dois novamente aqui, na inauguração da primeira etapa do Hospital de Olhos, lá atrás do Nordeste. Muito obrigado a vocês pela presença. Muito obrigado. Nós os agradecemos. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua costumeira audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Cicred. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Sterbon. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias.